E eu sempre lembro que acho que o segundo pior dia pra mim foi o dia que eu ia iniciar os remédios. Então por isso que eu sei que não é fácil. Eu lembro que eu chorava, chorava com medo de que isso ia mudar minha liberdade. Enfim, a capacidade de ter um dia a dia mais comum. Na pesquisa eu ia cair num grupo que ia tomar medicação antes do que era terminado antes e um grupo que ia ser só acompanhado. E aí eu caí no grupo que ia tomar medicação e foi a melhor coisa que aconteceu. Foi que eu tive tempo para entender como que isso ia atingir meu corpo, como que eu ia poder hoje estar aqui conversando. Não perdi a minha liberdade, eu apenas entendi como é que eu me cuido. Com a minha exposição, muita gente vem falar comigo, quase que diariamente. E as pessoas sempre me perguntam, devo começar o tratamento? Minha dica sempre é escolha você e pra escolher você, você tem que escolher se cuidar. E é a melhor maneira que a gente tem. Então a adesão é extremamente importante pra você ficar indetectável, estar indetectável. Porque isso, vou te falar que reduz tantas questões psicológicas que a gente tem. E era muito tenso o medo de poder transmitir pra alguém. Isso me deixava muito, muito mal. Então estar indetectável, além de fazer bem para o meu corpo, faz bem pra minha mente. A adesão sempre, sempre é o melhor caminho. Eu sou HIV positivo e eu estou indetectável. antima queva. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto